Salve amigos do canal M Minis Brasil, mais um vídeo aqui mostrando para vocês miniaturas da Matchbox e aqui a gente traz o 62 Volkswagen Beetle que foi lançado em 2019 para a Matchbox na coleção Road Trip que é uma subsérie da coleção básica da Matchbox, uma miniatura muito bacana é impressionante como a Matchbox consegue fazer fusca e a Hot Wheels não consegue fazer um fusca tão original que fica tão bonito quanto esses aqui que a Matchbox faz veja a placa ali com grafismo Beetle, lanternas pintadas, aquela tomada de ar cromada os vidros translúcidos, a gente tem essas célebres rodas disco e aí ela veio com alguns detalhes, está vendo ali, que você consegue enxergar que lembram bastante a roda original do fusca é impressionante até que nisso os caras pensam aqui as lanternas pintadas, os frisos na cor cromada o chassi apenas que eu acho que ficou devendo um pouco, que é um chassi de plástico, está vendo? não gostei muito assim, achei que ficou um pouco abaixo do que poderia poderiam eles ter feito um chassi cromado, apesar que já saiu um fusca vermelho com chassi cromado mas eu até entendo porque eles fizeram esse chassi porque esse daqui, está vendo que ele tem um engate ali na parte de trás que pode ser encaixado num trailer tirando isso, uma miniatura esplêndida que não pode ficar de fora da sua coleção beleza galera, espero que vocês tenham gostado dessa miniatura ela estará em breve no Bazar M Minis BR e a gente vai deixar assim que possível aí na descrição o link para que você possa adquirir essa miniatura um forte abraço a vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí